A pita José Luiz, bola rolando a caminhão do gol de Alcena de Morotime de Portugal. Wesley Samoré tenta para Alexandre Baba já no campo de defesa, chega Matheus Medeiro. A bola cortada por Railan, Railan balada lateral para Matheus Medeiro. Matheus Medeiro para Alexandre Baba. Ele tem o Wesley Samoré, cerca a distância, o time da Itália é o grande clássico do nosso futebol. É o Euro, chuteira Terezina, lá vai Dinei, tenta para a Itália, lá vai Railan, faz a manobra, tenta, o pai bloqueia. Abre para Berg, Berg, chuta em cima do pai, lá vai Diego Rios, vai ceder o primeiro escanteio. O primeiro escanteio da partida cedido pelo personal Diego Rios. Vai levantar para a boca do gol, vamos ver quem sobe. Jean Moraes cruza para Jair, isso é um bala a cortar e o corte é feito. Bola já na entrada da área, tenta. E a primeira falta do bala. E a primeira falta do bala, Léo Nilson, já deixou a primeira falta o bala. Não é nem novidade, Léo Nilson. Léo Nilson que está acompanhando aqui na zaquibancada da Arena Craveiro. Jean Moraes, o rei das bolas paradas. Vai orientar a formação da barreira. O Mariano já está gritando. O Mariano já está gritando. Léo Nilson, vai levantar Jean Moraes, cruza para a boca do gol. Passa pelo Alexandre Ibarba, vai ganhar o lateral. Bateu alguém da Itália. Vai tentar botar na cara do gol. Bola na área. Falta em cima do... Agora quem sofreu foi Jair, o sombala sofre a falta. Falta a favor do time da Azul. Trabalha já no campo de defesa com Jair Sambalá. Ele devolve para Rafael Contoá. Ele abre para o personal Diego Rios. A bola chuta em cima do Lucas Paia. O pai vai dar combate. Escanteio. Ele deu escanteio para o time de Portugal. E o Diego Rios cativa o jogo. Escanteio para o Lucas Paia cobrar. Bola na boca do gol. Chega a zaga com o raio na balada. Alexandre Ibarba chuta. Colasso! Brasso! Lá no final. Uma besta enjaulada. Alexandre Ibarba, o cabaço do time. Daí está ali botando... Lá no L. Ele bota lá na gaveta. E bota no fundo do babante agora. E a... É golo de Portugal. Um a zero. Um a zero para o time de Portugal. Vai ter mexida no time. O pai Mariano já saiu. Já já ele volta. Vamos ver quem está no lugar dele. Entrou o Wesley. Entrou o Wesley no seu lugar. Vai dar sede de bola no time da Itália. Um a zero. Portugal. Bola já no campo de defesa. Trabalha com o Diney. Diney recua para... Já aí o Sambala. Já esse o Bala bota na metade do gramado. Recupera o time de Portugal. Domina. A zaga tenta apertar o carequinha. Perde a bola lateral para Portugal. Deixa com o Alexandre Ibarba. Lança com as mãos. Recua para o... O Lucas Paier. Wesley Samurai. Domina. Tenta para o ataque. Chama o Diney para a dança. Matheus Medeiro. Tenta no time que taca. Bota na metade do gramado. O Alexandre Ibarba todo o primeiro gol. Já perdeu a bola. Nada. Segunda epitagem. Deixa o jogo seguir. Despaixa para a metade do gramado. Domina. Raíla Ambalada duas vezes. Chuta para a metade do gramado do peito. Já tenta Diego Rio. Tenta para o ataque. O clássico está sendo bem disputado. Alexandre Ibarba bate no peito do zagueiro da Itália. Alexandre Ibarba tira do perigo. Tira os de meta. Rafael Contuardo trabalha com Diego Rio. Diego Rio no campo de defesa com o carequinha. Despaixa para a metade do gramado. Aí faz a proteção jogando de Portugal. Toca para Matheus Medeiro. Olha a bola. Perdida. Falta. Ou foi pênalti ou foi em cima da linha. Ou foi pênalti ou foi em cima da linha. Deixa eu ver o que ele vai dar. Ele deu falta fora da área. Falta fora da área. Falta fora da área. E é porque não tem VAR. E é porque não tem VAR. E é perigosa para a meta de Wesley Samurai. É perigosa. É perigosa. A falta oferece perigo. O jogo vai pegando área de dramática no primeiro tempo. Não está nem com cinco minutos de jogo. Já está. Já está com cinco minutos de jogo. A falta é perigosa. Dinei. Diego Rio que sabe pegar bem de fora da área. Railan balada. Na bola. O Dinei sai. Jair Subara também está próximo da área. E o outro está aqui para recompor o sistema defensivo. É tiro livre indireto. Lá vai. A chance. Olha a chance. Tira o Wesley Samurai em cima da linha. Afasta o Lucas Payet. Escanteio. Bola na área. Diego Rio furando o nosso tiro de posse de bola para o time de Portugal. Matheus Medeiros sai e entra Juarez. Matheus Medeiros sai e entra Juarez no seu lugar. Vai cobrar um tiro de meta para a metade do gramado. Ele domina. Lá vai o Lucas Payet. E da direita. Jair Sambala faz o corte. Ele tem o Railan balado do lado. Jean Moraes aperta a barcação. O Mariano Ronaldo, pai de todos. Pira o jogador adversário. Lá vai o Halan. Pira a linha de fundo. É tiro de meta para o Wesley Samurai. E o Jair Sambala. E o Railan sentiu. Railan sentiu. Romiere no jogo. Romiere no jogo no lugar do Alexandre Barbá. Que é o que fez o primeiro gol. Juarez domina. Bota na metade do gramado. Tenta para Jean Moraes. O Jean bota na cara do gol. Pira a linha de fundo. Tiro de meta para o Rafael Cortuá. Rafael Franco Cortuá. Bola já no campo de defesa. Domina Jair Sambala. Jean Sambala aperta a marcação. Lá vai Thiago. Chuta Jair Sambala para ninguém. E o Mariano pira o jogador do time da Itália. E o Mariano. A besta enjalada fora do campo. Pira o jogador do adversário. O Wesley Samurai para Juarez. Juarez. Domina na metade do gramado. Chega a zaga do time com Jair Sambala. Jair Sambala faz o corte da bola. Lá terá para Railan Balada Cobra. Bola para Diego Rio. Lá vai Railan. Acima de dois e meio. Ele quer deixar. Tenta para Diego Rio. A bola não sai. Domina na metade do gramado. Olha o gol contra. Pila a linha de fundo. Quase bag. Faz contra. Escanteio para o time de Portugal. E aí, Diasis Ferreira. Diasis Ferreira que presenciando o meu trabalho. Já já tem uma cobertura. Lá vai Juarez. Chega Railan Balada. Ele pede o compasso da bola. Chega. Chega Jean Moraes. Recupera o time da Itália. Afasta a zaga. Basta em cima da macazão. Chega Juarez. Chega o time de Portugal. E o lateral é cobrado. Lá vai Romieri. Trabalha com Juarez. Juarez domina na metade do gramado. Chega o Lucas Paier. Lucas Paier recua para o Wesley Samurai. Ele pisa na bola. Encara a macazão. Sede o lateral de graça para Begui Rabelo. Begui Rabelo para o personal de Guiu. Já bota Railan na cara do gol. Pega o Wesley Samurai com a perna. E sede o escanteio. E aí, Diasis Ferreira. Como é que você está? Tudo bem, meu irmão. Graças a Deus. Daqui a pouco tem transmissão, né? Já já. Qual é o jogo que você... É a Champions? É a Champions. Daqui a pouco tem peladeiros e quem? E Cavalo Negro. E Cavalo Negro pela Champions. O jogo não é ao vivo, mas já está ficado aqui o aviso para assistir daqui a pouco pelo Sport Verona, não é isso? Pode ir lá, viu? Sport Verona. Ao vivo daqui a pouco. Aqui é gravado. E tem um corpo estendido no chão. Como é seu nome? Alex, seu pai. Estou para você no grupo direto lá. Alex do Piauí, esse zoeiro. Deixa eu tirar aqui sua foto. Deixa eu tirar aqui sua foto. Vira aqui. Alex do Piauí, esse zoeiro. E o Wesley Samurai já está levantado. Alex Fute. Alex Fute. Ora, bora na boca do gol. O Wesley Samurai está jogando. Dominando na metade do gramado. Tenta o Lucas País. Já perde a bola. Lá vai, pega a agenda para a pera, canta. Vai, é batida. Agora vai à direita de Wesley Samurai. Tira os de metade. Vocês conhecem o Wesley Samurai? Ele jogou da liga. Conheço, conheço. Jogou pela equipe do Newcastle. Jogou da liga, né? O Wesley Samurai. Bom goleiro, né? Bom goleiro, bom goleiro. Bola na metade do gramado. Tenta Mariano Ronaldo. Lá vai o pai e pega. Rafael Contoá. E trabalha no campo de defesa. Trabalha com o personal Diego Rios. Ele domina. Faz a manobra. Ele domina para Rafael Contoá. Railan Balada. Trabalha com o Diney. Diney na metade do gramado. Bota a bola na frente. Chega dois na marcação. O lateral é para o time de Portugal. E o pai está de volta. E o pai está de volta. Romieri bate o lateral para o Wesley Samurai. Domina com os pés. Despaixa para a metade do gramado. O pai Mariano Ronaldo está 1 a 0 para o time de Portugal. Jogou São Baracota. Lá vai o Ralan. Está livre de marcação. Bota na metade do gramado. Tabela com o bag. Bag é desamado pelo Juarez. Jogou São Baracota faz o corte. Diego Rio toca. Bag marcação de dois. Jogou São Baracota chuta em cima do bag. Domina Diney. Diney pelo meio. Tenta na cara do gol. Chega a saca para cortar. Amo contra-ataque. O pai está do lado. Ele escapa da primeira marcação. Ele chuta. A bola desviada pelo Diego Rio. Ele faz o corte. Tenta na metade do gramado. Abre para a Railan Balada. Railan Balada para a bag na perna esquerda. Estiliza a jogada para Diney. Diney para Jair. São Baracota. Baracota para a bag. Falta do pai. E o técnico André Paz ganha do grito. Essa falta para Diego Rio. Escobrar. Já para a bag na metade do gramado. Ele vai pela meia. Ele vai criar o chute. Olha a Railan para fora. Era para fazer, Railan. Era para me chamar para o abraço. Mariano Ronaldo vai sair. Mariano Ronaldo vai sair. Vai entrar Jessé. Jessé vai entrar no jogo. Bola já no campo de defesa. Trabalha o time de Portugal. Bota na metade do gramado. Lá vai. É o chute para a linha de fundo. O chute é de Maicon. Maicon chuta para Rafael Coutoal. Bota a bola em jogo. Bota na metade do gramado. Lá vai Diney. Diney para a Railan Balada. Romieri. Uma máquina de jogar bola. Romieri joga para o mato. Com tudo que tem pela frente. Que é jogo de campeonato. Vence por um a zero. Bola na metade do gramado. O personal Diego Rios. Ele tem o bag passando. Ele tem André Pai. André Pai entra no jogo. André Pai recua para Jair Sombala. Jair Sombala trabalha com Rafael Coutoal. Bola para o personal Diego Rios. Um a zero. Portugal. Gol de Alexandre Ubaba no começo do jogo. Ralan Balada domina na esquerda. É fortemente marcado pelo Juarez. Chega Jessé. A bola não sai. Gana no pé de ferro. Não houve nada. Segunda vitragem. O jogo segue. Jair Sombala na metade do gramado. Chega. Gelo Moraes saiu com o boleto do lateral. Lateral. Daqui a pouco tem Champions League. Não é isso? Champions League e Craveiro. E você vai ver com transmissão a vivo da Esporte Verona. Trabalha com o Diney. O personal Diego Rio. Kaique Neymar no jogo. Kaique Neymar no jogo. Ele está de cabelo rosa. Bola já na metade do gramado. André Pai perde a bola. Lá vai Gelo Moraes. Salta Gelo Moraes. Ele chuta. Pega no centro do gol Rafael. O Cotuac já bota para a bag. Bag para a Diney. Já na metade do gramado. Já toca para a Gênes. Bala. Falta do Romieri. O Romieri veio para isso. Cometeu a falta. Gênes Moraes sai para a entrada da máquina. O Mariano Ronaldo. Vai terminar daqui a pouco o primeiro tempo. Vamos ver se teve cartão. Não, não teve. Só apenas a anotação da falta. Vai cobrar bag. Bag que tem uma potência na perna esquerda. Entrou Francisco Carlos no jogo. Entrou Francisco Carlos para ajudar na marcação com o André País. Que é o técnico do time dentro do jogo. Dois homens na barreira. Vai cobrar. Bag. Bag tem o André País. Bag vai rolar. Lá vai o André País. Bag. O chute chuta na barreira. E o Gênes faz o corte. Tenta para o ataque. Chega Francisco Carlos. Ele bota a bola no jogo. Bag tentando no gol de empate. Para cair que o Neymar faz o corte. Ora o pai. Ora o pai. Adiantou demais. Rafael Contou a defende. E já domina já na metade do gramado. Vai tentar de goleiro. Vai ser o Samaria defendido. Está sem goleiro. Ora o goleiro. Tiro de meta. E a bola cai em cima da lona. Por cima. Agora para tirar vai ser difícil. Para tirar essa bola vai ser difícil. Para tirar essa bola vai ser muito difícil. Aí vai ter que chamar o combo de bombeiro para tirar essa bola. Bola já no campo de defende. Bag trabalha jogada. Trabalha na metade do gramado. Tenta cair que nem lá. Afasta a Romero. Que quase carimba aqui a cabine de transmissão. Afasta a Romero. Lateral cobrado para Francisco. O André País trabalha já no campo de defende com Diego Rio. Ele trabalha com Bag Rabelo. Valdembeg. Bag Rabelo para André País. André País para Francisco. Toca na fogueira para Jean. Olha a máquina de fazer gol. Rafael Coutoá defendi. Era o pai tentando. Mariano Ronaldo tentando fazer o segundo gol. Dinei trabalha para Juarez fazer o corte. Jean olha a pé de bola. Lá vai Diego Rio. Espirna ali. A direita de Wesley Samurai. Vai terminar o primeiro tempo daqui a pouco. Vai entrar. Vai terminar o primeiro tempo. Bota na metade do gramado. Olha o pai. Olha o doelo dos dois técnicos. Olha o pai. Olha a máquina. Pega. Rafael Coutoá tentou cavazinha. E o Rafael Coutoá está jogando. A atuação do goleiro Linha. Na metade do gramado chega o Romero. Ele dá o Dib da vaga em cima do Maicon. Domina Berg. Ajeita na perna esquerda para Francisco. Francisco tenta para Berg. Fim do primeiro tempo. Fim do primeiro tempo. Vamos abrir o...